Oi! I'm always one step behind Wishing I could read your mind But I'm ready Yeah, never ready Tudo bem com você? Eu espero que sim! No vídeo de hoje nós temos a Lari Vocês lembram dela? A gente gravou um vídeo A última vez que a gente se viu, primeira E a última vez que a gente se viu, a gente estava em Nova York Ai, gente! Tipo, assim, a gente se conheceu em Nova York, entendeu? E no primeiro vídeo que a gente gravou Eu lembro que eu falei isso, que eu comentei Que, tipo, já pensou a próxima vez que a gente se vê? A gente vai falar que é a primeira vez que a gente se viu A gente vai estar em Nova York Então agora a Lari veio nos visitar em Blumenau Tá passando alguns dias por aqui E não sabe, ela também tem um canal no YouTube Também foi ao pé, eu vou deixar o link Aqui, o primeiro link da descrição vai ser o canal dela E se vocês quiserem ver o nosso vídeo Que a gente gravou no ano passado, eu vou deixar aqui no card Pra vocês darem uma conferida Como a gente gosta de falar sobre viagens E tal, como a gente morou um tempo nos Estados Unidos Sendo ao pé A nossa ideia de vídeo de hoje É contar pra vocês os top 10 lugares Pra você conhecer nos Estados Unidos Lembrando que é a nossa opinião E que talvez você, sei lá Goste em primeiro lugar De algum outro lugar que a gente citou Mas é a nossa listinha E todos os lugares são muito legais Foi difícil colocar em ordem Então pensem que todos são muito legais pra se visitar É, tipo, é legal porque às vezes a pessoa vai E não tem muita ideia de outros lugares Então a gente... Que já foi pra Orlando, sei lá, duas vezes Que aí de novo pra Nova York Pros Estados Unidos não sabe pra onde ir Então, né É, tem lugares comuns Mas também tem outros que são legais Diferentões Péssimo lugar A gente colocou Orlando Em Miami, né Então na Flórida, na verdade É um lugar bem comum Que muitos brasileiros vão Aliás, eu fui pra lá E tem muitos brasileiros Você não foi pra lá, né E eu lembro que eu me sentia no Brasil Por causa do clima Eu fui em maio Então, tipo, era bem calor Mas eu amei E ainda mais porque eu realizei Meu sonho de ir pra Disney Então eu sonhava em ir pra Disney Foi super emocionante E se você, ai, não gosto muito da Disney Mas lá tem outras coisas pra fazer Tem outlets E tem os parques da Universal Que não são fofinhos Como o da Disney Então é mais radical Tem montanha-russa Se você gosta Eu acho que é super divertido E também tem as praias, né Não deixa de ser bem bonito, né É, Miami já é bem, tipo, um lugar Pra quem gosta de balada Tipo, durante o dia tem muitas baladas Tem gente na rua dançando Então, tipo, é bem mais essa vibe, assim Eu acho que é tipo um Brasil dentro dos Estados Unidos Mais ou menos, né É, e tipo, tem brasileiro a cada esquina Então, mas se você não fala muito bem inglês Você vai estar bem lá É, e é legal pelos outlets Todo mundo vai lá e faz Principalmente enxoval de neném Roupa e tal É muito barato, né É, e eu acho que tem outras coisas pra fazer Lá eu sei que tem Eu acho que é um museu Que é uma casa de cabeça pra baixo Você já viu? Não vi Tipo, eu não pude Não tive oportunidade de ir lá Mas se você quiser Você pode procurar Tipo, lá, casa de ponta cabeça Em Orlando Que vai aparecer E deve ser super legal É, e pesquisando a fundo Assim, indo em blogs e tal Deve ter várias coisas Diferentonas Que não é todo mundo que faz, né Sim Em nono lugar Eu coloquei Chicago Porque foi uma cidade Foi uma das primeiras cidades diferentes Que eu visitei nos Estados Unidos E eu só tive a oportunidade De ficar um dia inteiro lá Então eu fiquei durante o dia Enquanto os meus rostos Resolviam outras coisas E eu consegui conhecer, assim O centro da cidade O pier Que é bem bonito É, a cor daquele Daquele rio Lago Não sei, o Michigan Que passa pela cidade É incrível Parece Photoshop Sério É bizarro, né E não sei Mas tudo é muito bonito Tem também uns prédios Muito legais É o tipo Antigo com o novo Tem aquele O The Bean Que fica no Millennium Park Que é aquele feijão enorme Que todo mundo tira foto Então tem vários lugares legais Para conhecer Eu não consegui ir no Skyline Ah, eu fui, gente Eu não encontrei Eu não encontrei Eu fui lá Eu morro de média altura, né Então eu quase morri Nossa, eu também teria Eu subi naquele negócio E tipo, eu tava assim Gente, tira essa foto logo Que eu quero sair daqui, sabe E tava tipo Tava quando o olho começa a tremer E nervoso Eu tava muito nervosa Pra quem não sabe O Skyline é tipo assim Um prédio muito alto em Chicago, né Que daí um andar lá Acho que é o último andar Eles fizeram um ponto turístico Onde uma parte do chão É de vidro Então parece que você tá, sei lá Fotoando E é muito alto Você vê tudo Tipo, você vê os carrinhos assim Os pequenininhos passando Então é super legal, né Se você passa mal Talvez não vai ser tão legal Mas tem que ter uma foto Tipo, é super divertido Em oitavo lugar A gente colocou Las Vegas Eu fui pra Vegas E assim, era a minha última parada Numa viagem E eu tava bem cansada Mas de qualquer forma Foi super legal E eu fiquei Não decepcionada Mas eu achei que Vegas Era muito mais louco Eu não sei se era pela temporada Na época que eu fui Pelos filmes que a gente assiste É, tipo, dá a impressão Que tem muita gente pelada Sei lá na rua Muita gente doida E não é bem assim Tipo, é bem mais agitado Que as outras cidades As pessoas realmente bebem na rua Mas não é tão Eu posso, né Falar bem sobre isso É, nós temos aqui, né Um mês do vivo Sobreviveu Mas é, enfim É legal Uma coisa que eu fiz lá Também Eu não sei porque Eu tenho a minha de altura E eu gosto Meio que me desaventurada Assim de... Eu fui na montanha-russa Do hotel New York, New York Que ele tem uma montanha-russa Que sai de dentro do hotel E, gente Eu quase morri também Assim Eu já tive vários momentos Na vida que eu quase morri E eles foram deles E ele... E tava à noite ainda Então eu não enxergava nada Eu só sentia o negócio Caindo e subindo Caramba Eu não ia ter coragem Mas foi muito gostoso E não era tão caro E também tem os cassinos Que é legal Tipo, dar uma jogadinha Sei lá Só pelo menos Pra dizer que jogou Pra dizer que jogou E eu acho que Las Vegas É muito a strip ali Que é a rua principal E o legal é realmente Conhecer cada hotel Você pode se hospedar Num hotel mais barato Mas você consegue Entrar em todos os hotéis E conhecer o cassino Dos hotéis Tem balada dentro do hotel Tem show da Britney sempre Então tem várias coisas Legais pra fazer Principalmente na vida noturna Sim, tem várias coisas Tem o Circo de Soleil também Tem lá Tem os caras azuis O The Blue Group The Blue Man The Blue Man Alguma coisa assim Blue Man Group Alguma coisa assim Então é bem bacana É legal pra ver também Em sétimo lugar Eu coloquei Seattle Ou você pode falar Nossa Michelle Eu não lembrava Que você foi pro Seattle Não, eu não fui Só que assim Eu pesquisei muito pra ir Eu queria muito ter ido Principalmente nos últimos dias Eu pensava Ah, eu quero fazer tudo Que eu Então assim Dois lugares que eu deixei de ir Mas eu queria muito Visitar aí que eu pesquisei Sobre a Seattle e Austin Depois o Austin vai estar aí Por aí na nossa lista Seattle é muito conhecida Pela forma alternativa De viver E várias empresas grandes Foram criadas em Seattle Então ela é tipo Super desenvolvida Eu não conheço Ela é bem diferente também Eu iria lá Por causa de Grey's Anatomy Que é a seriada que eu gosto E é gravada lá Então eu queria muito ter conhecido Mas ele fica super perto Do Canadá também Sim, tem até algumas opções De pegar balsa Ou trem mesmo Pra visitar uma cidadezinha Próxima da cidade de Seattle Lá no Canadá Então dá pra fazer uma trip Assim, conhecer Portland, Seattle E ir num pedacinho do Canadá Super legal Em sexto lugar A gente colocou Washington DC Eu morava lá perto Na verdade eu morava No estado da Virginia E Washington DC Fica em Maryland Mas Washington DC é super legal Pra quem gosta de museu Assim, tipo É uma cidade um pouco mais histórica Então tem muitos museus Tem o museu de História Natural Acho que é Então tipo É super legal Assim, pra você dar uma olhada Tem aqueles dinossauros E tal Tem, tem tipo Tem uma baleia gigante Assim no teto Sabe? Tem várias coisas super legais Pra visitar Então é uma cidade muito gostosinha E tem a Casa Branca Tem a Casa Branca É um lugar só Sabe? Tipo, bem Um centro É enorme Você cansa de andar Mas é um só Então tem vários memoriais também Sabe? Tem o memorial do Thomas Jefferson Tem de cada estado Não tem? Tem Tem um lugar É o memorial das guerras Sabe? Então tipo É super legal Você pode passar um dia Vendo tudo E tirar foto Uma cidade bem histórica É, ele também tem À noite tem várias coisas Eu não cheguei a ver Tipo, de noite Mas tem muita coisa legal Pra ver lá E eu super recomendo Em quinto lugar Austin Que ali eu tava falando Quando eu disse de Seattle Que é com certeza Uma das cidades Assim, eles até falam Keep Austin Weird Tipo, deixe que a Austin seja estranha Porque ela é estranha Sabe? Por mais que fica no Texas Um estado tão conservador Enfim, bem machista dos Estados Unidos Austin é tipo a capitalzinha Da galera alternativa A rebelde A rebelde, exatamente É tipo onde a galera pode ser O que eles quiserem Onde você vê qualquer tipo de pessoa Na rua Os tipos mais diferentes E é muito legal Assim, eu não consegui visitar Mas tem uma rua à noite Que eles fecham a rua Não passa carro E é só bares Você pode ir de um bar a outro E beber na rua Naquela rua, sabe? Tem várias coisas que tiram foto É muito bacana Austin é uma Uma cidade bem diferente Bem legal Bem interessante É Legal Quarto lugar A gente colocou o Grand Canyon E também a Rota 66 Então eu fiz uma road trip Onde eu passei pela Califórnia Fui pela Las Vegas E também fui para a Arizona E a gente foi tudo de carro E a gente foi pela Rota 66 A Rota 66 Ela demora um pouco mais Do que pela Interestadual Se você assistiu o filme Carro Você vai saber a história Dali do estado Mas é muito histórico Assim, eu lembro que a gente parou Num Mas tem uma loja No meio do deserto Lá, tipo, é tudo deserto Tem uma loja no meio do deserto Onde tem coisas antigas Assim Daí tem várias coisas Você pode entrar Para comprar, tipo, souvenirs Só que quando eu fui Estava fechado Mas de qualquer forma Do outro lado é o deserto Então é legal para tirar foto Na rua Assim, tipo, aquelas fotos legais De quem viaja E também na Rota 66 Fica a cidade que inspirou o filme Caos Se chama Seligman E, tipo, ai gente Eu amei Porque tem os personagens Assim, então quem gosta do filme E é muito interessante Você vê uma cidade Que inspirou um filme Que está fazendo tanto sucesso, né Então é muito legal E aí, nesse caminho A gente chegou até o Grand Canyon E o Grand Canyon É incrível Tipo, eu finalmente entendi O que é o significado Do breathtaking Sabe, tipo, você fica sem fôlego Você olha para aquela imagem Você não acredita que é de verdade Parece ser uma pintura, né Super parece uma pintura É engraçado Porque parece uma pintura E por parecer uma pintura Parece que está tão perto Parece que é uma tela enorme Você pode tocar Mas ao mesmo tempo é longe É enorme, né É enorme e é fundo Tipo, é um buraco Assim, você olha Eu falo, gente Que incrível Sabe, é muito lindo Eu fui e estava bem frio Quer dizer, não super frio Mas estava frio Mas o dia estava lindo O sol estava azul Estava incrível Ah, que legal Vocês precisam conhecer Assim, o Grand Canyon é incrível Em terceiro lugar Nada mais ou nada menos Que Colorado Porque, gente Não, não tem lugar Mais maravilhoso Nos Estados Unidos Que o Colorado Foi, tipo, sério O estado Nos estados que eu mais gostei De conhecer Que eu não tinha expectativa Nenhuma antes de morar lá Mas, assim Não só porque eu morei lá Mas eu acho que É um estado muito completo Denver, por exemplo Tem muita coisa Muito bar Muito restaurante Lugares legais Para você à noite Tem muito teatro Mini teatro Onde as bandas vão E, tipo, cantam para, sei lá 50 pessoas E você se sente íntimo Sabe? Eu fui em mais de 10 shows Em Denver Então, assim Muitas bandas que eu gosto Que são mais alternativas E tal Eu conheci estando em Denver Tem muito dessa coisa Também alternativa Lá, pela maconha Ser legalizada As pessoas Elas são mais mente aberta Sabe? Então, eu acho que É uma mistura Além disso Tem toda a parte naturalista Que daí tem a galera Do ambiental Que faz amor E daí, tipo Escala E você pode Como é que é o nome? Hiking Trilhas Tipo trilhas É Caminhadas Dentro de Em cima de montanha Essas coisas assim Meio radicais Tem tubbing, né? Tipo Rafting Na água Além disso É uma das Estações Mais conhecidas Do mundo Tipo Uma das melhores Fica em Denver Então Fica ali Perto de Denver Em Kingston Então assim Tem muitas coisas Tipo Se você Tá no inverno Vai ter coisa pra fazer Se tá no verão Tem coisa pra fazer Toda hora tem coisa pra fazer É um estado bem completo Engraçado Quando fala Colorado Pelo menos na minha cabeça Só vem tipo montanha e neve Não tem mais nada Não, mas no verão É quente Que dói Então é bem É bem extremos No inverno é muito frio E no verão é muito quente Segundo lugar Talvez algumas pessoas Vão trocar Esse nosso primeiro e segundo lugar Em segundo lugar Colocamos Nova York Porque gente Nova York e Nova York Eu morei no estado de Nova York Ficava uma hora da cidade E Ai, não tenho o que dizer Porque é incrível Assim O meu sonho era conhecer A Times Square E é engraçado, né Porque a gente tem que conhecer A estátua da liberdade Eu também queria Eu nunca tive vontade De conhecer a estátua Mas a Times Square Era um negócio que eu queria muito Eu queria muito Eu lembro que eu também Eu tinha um guarda-chuva Eu sempre falo essa história Eu tinha um guarda-chuva Tenho ainda em casa Que ele é a Times Square Tipo tudo em preto e branco E só os táxis em amarelo Assim E eu ficava olhando Gente, isso é incrível Estar nesse lugar E é realmente Porque tem uma vibe Eu não sei o que é Naquele lugar Tipo É uma mistura de gente De idiomas E sabe Que ela me busca mais As luzes As luzes E você não sabe Se está de dia Se está de noite Por causa das luzes E tem assim Uma vibe incrível Estar na Times Square É tipo você falar Estou nos Estados Unidos Estou em Nova York Tipo realizei meu sonho Porque é uma das primeiras coisas Alguma coisa nova Filmes A ver São Francisco São Francisco San Diego Los Angeles Hollywood Que fica ali perto Malibu Vênis Santa Mônica Santa Mônica É incrível E assim Todo lugar É uma vibe muito gostosa É tipo assim A vibe da Califórnia Não tem nenhum outro lugar No mundo Que tenha o mesmo Que você se sinta Sabe Praias Eu vou dizer que assim São todas muito bonitas O Pacífico é muito gelado Eu não consegui tomar banho Normalmente Como eu tomo aqui no Brasil Em questão de ir pra praia Ficar na praia Eu prefiro o Brasil Porque aqui a gente Escuta música Lá não pode escutar música Na praia Que a gente pode beber Na praia Enfim É Brasil Mas agora As praias de lá São muito bonitas E não é A Califórnia não é só a praia É mais a cidade É o que você tem pra fazer Os lugares que você tem pra conhecer É muito incrível Eu amei Tipo meu sonho Eu queria ter morado na Califórnia Tipo Infelizmente eu não consegui Mas eu fui Também fiz uma road trip Eu não conheci San Diego Era uma que eu queria ter conhecido Mas eu conheci Mas eu fui pra São Francisco Que desci E até uma coisa que eu tava falando Que é muito legal Se vocês puderem fazer É descer de carro Pela Highway 1 Que é uma estrada E ela vai tipo Beirando as montanhas Tipo de barrancos Assim que você vê em filme Sabe Que tem a estrada pertinho E daí tem o mar É isso Aquelas estradas Fazendo assim Zig-zag É meio perigoso Mas é linda a vista Tem muito lugar pra você parar Sabe E ao mesmo tempo Enquanto você tá dirigindo Você vai vendo aquelas praias É incrível É incrível É muito lindo Tipo é uma viagem Que eu quero fazer de volta Com mais calma Porque eu fiz uma semana Fiz três estados Então era muito lindo Caramba É Mas a Califórnia é demais Tipo eu fico na dúvida Eu acho que eu moraria Em Los Angeles Eu também Santa Mônica Em Los Angeles Pra mim É maravilhoso E Los Angeles tem uma vibe Era toda gostosa Tipo o clima tava bom Também era isso que ajudou Mas o clima tava bom E conhecer a Hollywood Signs Sabe Em todo lugar que você vai Por exemplo Meu, tem um café Muito legal Tem uma pracinha Tem um lugar diferente Pra conhecer Ah, é muito gostoso Sim, é muito legal Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar um like De comentar aqui embaixo O seu lugar favorito Ou algum outro lugar Que tu acha que Deveria estar na nossa listinha E não está E o porquê Também nos conta Se você já visitou Algum lugar desses Que a gente comentou O que que tu achou Desses lugares Não esquece de dar uma olhadinha No canal da Lari E de se inscrever No meu canal Caso você ainda não esteja inscrito Beleza Um beijo Até o próximo vídeo I'm always one step behind Wishing I could read your mind But I'm ready Yeah, never ready I wish I could I made it stop The first time that you stood me up I wasn't ready Yeah, never ready Bye Ei, ei, ei.